Fala galera linda do meu coração Hoje é um vídeo muito especial Tanto pra mim quanto pra vocês Porque hoje vocês Tô te olhando Olha isso Tô só olhando você gravar Quero aprender Hoje é um vídeo muito especial Tanto pra mim quanto pra vocês Porque hoje vocês Meus seguidores aqui do meu Instagram Espero que vocês já sigam e já acompanhem Porque eu posto muita coisa lá Vão controlar meu dia Então eu vou fazer a primeira enquete A gente acordou muito tarde hoje E aí a gente ficou em dúvida Se ia tomar café da manhã Ou se já almoçava E aí eu decidi que vocês vão decidir Se a gente vai comer ou não comer Detalhe que a gente fica muito estressado Quando não come Mas eu vou fazer a enquete aqui pra vocês E até o final desse vídeo Se vocês decidirem A gente simplesmente A gente não poderá comer Ou se vocês quiserem ser muito queridinhos A gente come Primeira enquete Tá aqui ó A gente tá morrendo de fome Ficou se fresqueando Se ia almoçar Se não ia E não comemos ainda Mas acho que a gente deve comer Ou ficamos sem comer Até o final dessas gravações Postaram Ai mas vocês são muito fofinhos mesmo Ó Ganhamos pra comer Com 83% Vocês são muito fofos Estão preocupados com a nossa saúde E agora eu vou fazer um outro Já vou gravar aqui Galera ganhou o presente de comer Obrigada pra quem votou E deixou a gente ser A gente ser A gente ser A gente ser o que? Alimentadas A viver alimentadas E agora Quero saber se vocês querem Que a gente coma comida saudável Ou fast food Vamos ver Porque vocês escolheram fast food Portanto estamos aqui Tudo bem E eu vou fazer O meu pedido O que que tem O que que temos aí? Um micka chicken E um micka chicken Um micka chicken Eu quero fazer uma também Agora pra galera votar Se você tem que pintar o cabelo De azul Ou de rosa Vou fazer um desafio pra você Se esse vídeo tiver 100 mil likes Você deixa eu pintar o cabelo de rosa? Se esse vídeo tiver 100 mil likes Você deixa eu pintar o cabelo de rosa? Deixa Deixa? Deixa Você deixa? Todinho Com aquela tinta que sai, né? Com aquela tinta que sai inteiro Só que você tem que passar um dia com o cabelo rosa Fechou? Gente, dá muito like Comenta Comenta Carol do cabelo rosa Deixa ela lá E compartilha Seus amigos Eu quero muito o cabelinho dela rosa Agora meu Deus Cookshake Obrigado Acabamos de comer o fast food Que vocês solicitaram E agora Tá um frio aqui Um frio Vocês podem ver Tá ventando, né? E a Carlota Carlinhos Quer ir pra casa Mas eu queria ir no Walmart Lá Mostrar coisas diferentes E tal Então agora É isso que vocês vão decidir Galerinha Agora vocês vão decidir Se a gente vai pra casa Ou se vamos no Walmart Vamos ver Qual vai ser Ai como eu amo vocês Ganhou com quase 90% Vindo ao Walmart Agora eu sei que você ganhou o Walmart E tá bem feliz E tá bem feliz Mozinho Tô aqui brigando com o Matheus Que tá vendo isso aí Matheus Eu vou te pegar Galera Aproveitando que o cara Está me tirando foto E vou fazer uma coisinha Passa um sutiãzinho aqui E aí Eu vou pedir pra vocês Se vocês querem Que ele passe Todo o tempo Aqui no Walmart Usando este sutiã Vamos ver Quantos por cento Que vai acontecer Eu já disse Que eu amo vocês Hoje, né? Vai botar o sutiãzinho? Põe Põe Não, eu coloquei Não Foi bonitinho Mano Já tá bonitinho Só bonitinho Tá, então você vai andar assim Galerinha Deu pedir foto pra ele Ele com sutiã na cabeça Galerinha Já que um está com sutiã na cabeça Devo colocar essa calcinha Por cima da minha calça? Sim Ai como vocês amam a gente Não é mesmo? Eu vou pôr a calcinha Vai lá Vai tontona Quis fazer gracinha? Vai lá Essa mina É maluca Estilo, ok? Agora tá top Dá uma voltinha Dá uma voltinha Jesus amado Que coisa bonita Que legal Agora somos um casal completo Não Você tinha que estar com o sutiã Não Mas assim tá bem mais legal Tá bem diferente Colocou o sutiã na cabeça Só eu Top É o seguinte Como o Carlinhos me trouxe aqui no Walmart Eu vou te dar um prêmio O que? Vou te dar uma bonificação por ter me trazido Eu vou, ó Vou gravar o story neste mesmo momento Pra ver se vocês querem ou não E ele não vai sair daqui Até nós termos o resultado, ok? Você tá entendendo alguma coisa? Não Eu quero saber o que você vai fazer Galera É o seguinte Agora Faço um minuto Dizendo sim pra ele aqui no mercado Sim ou não Um minuto Ou 30 segundos Não Vocês escolhem Três minutos É isso, vamos ver Pra variar Vocês estão me mandando demais Esse verinho Não dá Então me manda demais Ah, saiu 71% Então calma Você tem que colocar aí o cronômetro Ó, tá aqui a comprovação E eu vou colocar o reloginho Um minuto Timer Um minuto Tá valendo É sim pra tudo Tudo, tudo, né? Tudo Sim, ok, vai 2, 3 e foi Posso tirar isso da cabeça? Sim Tá perdendo as calças 38 segundos Tá perdendo muito tempo Mano Tu podia estar pegando tudo Caraca, mano Vou dizer sim pra tudo Eu quero que você saia correndo pelo mercado Gritando que me ama Vai Não Vai Mano É sim pra tudo Carlos, eu te amo Vai Carlos, eu te amo Vai Tem que correr pelo mercado todo Carlos, eu te amo Vai É pra gritar Vai Deixa ela correndo Gritando Que me ama Acabou de tocar o alarme Terminou um minuto Eu tô achando muito da hora Que só tem brasileiro no mercado Velho, tá todo mundo Eu te amo Fala que me ama também Eu te amo É o canal da minha namorada Não, mas eu amo todos vocês Mano, eu passei muito fiasco, velho Ele devia ter feito Se fosse eu Eu ia ter pego caixas e caixas de ferreiro rochê e tudo Eu ia pagar tudo pra ele Eu tava dizendo sim Durante um minuto Ele mandou eu correr que nem uma desesperada É legal que agora, olha Juntou uma galera Porque eu corri durante cinco corredores Dizendo Carlos, eu te amo Aí as pessoas aqui Não dá Não, amor Não dá E real É isso Galera, já estamos voltando pra casa A gente tá num pequeno trânsito E aí, como a gente já tá super acostumado com São Paulo Que as pessoas buzinam pra caramba Eu acho que Carlos poderia dar um de louco surtado E sair buzinando e reclamando do trânsito Carolina, a gente vai Então, vocês acham Nós estamos no trânsito Vocês acham que o Carlos tem que sair buzinando Surtado e muito bravo A gente vai ser preso Eu vou ser preso Eu já sei o que vocês vão votar Ah, eu perdi uma unha Eu não sei Olha, que bonitinha Pegou uma foto do fangulo E aí? Eu não vou falar nada Eu não vou Tá pronta? Se a hora que o policial encostar aqui O xerife encostar Eu sei que vai preso Eu não Tá pronto Olha, em God we trust No Deus a gente confunde A gente acredita Mas no Carlos não Amorzinho A votação ganhou pra você ser um louco pirado Hey, you You, you, you Que legal que tem um carro Bem a hora Hey, you, you How do you phone? Gira mais Amai, you Yeah, yeah Yeah Para, caramba Meus seguidores que escolheram Continua a buzera Hello Hello Ah, without Não, não Ele entendeu que eu tava sem motorista Falou se a música do carro dele ia pegar copyright Foi isso que eu entendi Nossa, eu entendi isso Que ele queria saber se eu tava sem motorista Ah, não sei Enfim Carolina 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 Mãe, olha o canto Todo mundo olhando pro carro Eu não consigo voltar o banco Ah, todo mundo olhando pro carro Só tava aparecendo eu Só eu passei fiasco E aí Mais uma vez Mais uma vez Era pra ele passar o fiasco E eu passei Não, fez até uma amiga ali, ó E, meu Deus do céu Agora eu vou sumir dessa rua aqui Então, galera Chegamos em casa Passamos uns vídeos que a gente tinha pra passar E estamos morrendo de fome E aí agora Nós vamos decidir Se a gente faz comida Ou se sai pra comer Por aí que eu vou fazer isso Nossa, eu fico lindo nessa câmera Oi, gente Deixa o likezinho aí Meu dente tá quebrado Tá amarelo Porque eu comi agora Mentira, eu não comi Mas é só uma desculpa Galera, chegamos em casa E estamos morrendo de fome Real, nós chegamos a um tempo atrás Muita! Por favor, votem pra gente sair comer Com qualquer coisa rápida A gente sai comer Ou faz uma comida em casa Sai comer Eu espero que você que tenha votado Tenha votado pra gente sair comer Senão eu vou ficar muito triste com você nesse momento Matheus, posso beber a teta pra galera que tá assistindo? Não Meu vídeo não é isso Qual o resultado? 54% para sair comer Então a gente vai Sair comer E quem vai dirigir? Vamos votar Boa! Boa! Faz essa votação Quem vai dirigir? Porque eu tô cansada de dirigir E eu quero ver a Carol quem dirigir Vai Vocês votaram pra gente sair pra comer Mas agora quem vai dirigir? E eu roubo o Carlos Vota aí na Caroline Eu vou pagar quem votou nela Eu espero que você nesse momento tenha votado na Caroline Obrigado Estamos saindo de casa E agora vamos ver quem vai dirigir Eu tenho certeza absoluta Tá dando eco? Eco, eco, eco 78% eu Caroline Tô Eu sei que vocês amam me ver dirigir só pra botar o banquinho lá pra frente É, eu sei Abra a porta, Caroline Eu quero entrar Obrigado Vai, agora o ritual Ritual Pra Caroline entrar no carro Põe o banquinho lá na frente Põe o cinto Cintinho, galera Usem cinto de segurança Eu vou pôr também Que eu tenho amor a minha Eu vou pôr aqui Como é que é assim? Liga o carro Tô com frio Ligo o ar quente Sabe que eu enxergo nada de noite, né? Que pena Espero que você enxergue Pelo menos Jesus, Caroline Eu avisei É isso, galera Se chegarmos vivos a gente continua gravando Boa, vai Vai, eu vou gravar um pouco E pra onde você vai? Ah, tem isso, né? Você tá com o freio de mão Calma, já estou soltando Caroline É freio de pé, se fosse aqui Tá bom, vai Amor, pra outra pista Isso, ali, isso Nossa, que medo Eu vi aquele negócio ali na frente Calma aí, rapidão Gente, só pra vocês terem ideia Calma aí, rapidão Desliga a luz É ali do lado Isso aí é a seta É lá, ó Lá não rodar Roda Roda, amor Não, amor Lá Olha isso Liga Desliga Liga Mano, você não vê uma alma viva perto A gente tem A gente tá tendo um pouco de medo Ultimamente Vai Pronto, galera Chegamos sãos e salvos Eu sou uma ótima baterista Viemos em um lugarzinho Que estávamos curiosos Porque, sinceramente Olhem isso Que sacanagem Você escolhe os negocinhos Mas antes nós vamos comer o salgado, né? Não, não Vai comer tudo Olha isso aqui Olha Não, nozes Eu só sei se eu quero isso Entrou nozes Acabou Acabou Olha que grosseria Esse lugar que a gente veio O pão é com manteiga A frente Olha isso Caraca É isso aí eu achei que ia ser maior Mas não assim É bonitão Grotesco o bagulho Já estamos em casinha Na minha caminha E agora Vocês vão decidir Tô na cena Sabe por quê? Porque hashtag Enfim, galera Agora Vocês vão decidir Se a gente assiste um filme De terror Ou de comédia A finalidade é dia Prontinho Vocês escolheram Eu sabia que vocês iam escolher isso Só porque eu não gosto muito Vocês escolheram Terror Com 60% Terror vai virar comédia Porque a gente tá na Netflix Dos Estados Unidos Então a gente vai ter que assistir Em inglês Com legenda em inglês Não tem Mas aí que é bom Vai morrer Porque ela não entende Quando é muito rápido Vai dar tudo certo Enfim, galera É isso Se vocês gostaram Já deixa seu like Comenta E não se esquece De se inscrever Pra ficar acompanhando Esse canal maravilhoso Beijo Amei Passaram dizer com vocês Tchau